Olá pessoal, começando mais um vídeo aqui no nosso canal, eu sou a Deise, é claro, você está no nosso drone da fofoca Se você não é inscrito, já se inscreve gente, aqui embaixo é rápido e prático Deixa o like também no comecinho do vídeo, comenta o babado porque tá demais gente, isso eu posso garantir E também compartilha, bora falar dela gente, o Frandor no fim do mistério É gente, ela resolveu mostrar aí a identidade do marido, quem é o felizardo da vez, depois de sete meses é Do falecimento do Edmilson, Frandor no se casou oficialmente com direito até em uma mini recepção em sua casa Pois é, a Fran mostrou o enteado que agora ela tem três gente, dois meninos e uma menina Pois é, o rapaz já veio de brinde, trazendo toda a turma dele, pois é A Fran disse que ia ser algo bem simples, que era uma segunda-feira Que o Moab, esse é o nome dele, ele tem dez irmãos, mas somente uma irmã iria fazer parte ali do momento Por conta de ser dia de semana, pois é Gente, o que eu notei é que o rapaz estava bastante sem graça no começo aí do vídeo, depois ele se soltou um pouco mais, inclusive dando vários beijos na Fran ali né, na reunião do casamento E gente, o Moab parece que é mais novo do que a Fran sim tá, tinha pessoas comentando que achava que ele era até um pouco mais velho do que ela Nananina não gente, parece que o rapaz é mais novo E olha gente, a Fran vai ter que tomar umas coisinhas, é gente, pra dar conta, porque o rapaz parece que gosta de uma amelação Se é que vocês me entendem né, pois é E aí gente, depois de toda ali comemoração né, os papéis assinados, alianças trocadas Enfim, chegou a hora né, ali dos comes e bebes Gente, pois é, o Moab fez uma oração, os filhos do lado Me parece que é a mãe dele também ali, uma senhora do cabelo mais branco gente E o que eu notei é o seguinte, a enteada da Fran super ali agarrada com ela É gente, dificilmente se nota aí né, a aproximação dos enteados Seja com a madraça, seja com o padraço, nos primeiros dias, nos primeiros anos né Mas parece que a enteada já gosta da figura da Fran Adorno Gente, babado puro E agora enfim né gente, fim do luto oficial Fran Adorno casadíssima com direito a três filhos de quebra Mas eu quero saber, claro, a sua opinião Deixe aqui nos comentários e até o próximo vídeo